Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 também. Por quê? Porque eu vou ter que entrar um tempo toda vez, né? Infelizmente vai ter esse aspecto. A não ser que a gente fique muito OP e aí eu me sinta corajoso o suficiente para não ter que fugir do golem, né? Não ter que trazer ele aqui pra fora. Mas a primeira batalha, pelo menos, vai ser pra me sentir bem a temperatura de como que tá, né? Às vezes a gente mata o golem com muita facilidade e essa preocupação não precisa mais existir, né? Mas o teste só por aqui mesmo pra ter certeza. Então vamos lá. Tô aqui com tudo certinho. Lá embaixo tem a casa que eu fiz pra gente poder dar teleporte. Deixa eu ver se tá funcionando, né? E... beleza. A ideia é puxar o golem aqui pra cima. Eu acho que ele é capaz de subir, né? Vamos ver. Talvez eu devia ter feito uns degraus pra ele. Tomara que não. Qualquer coisa a gente tenta improvisar. O problema maior agora é encontrar a entrada dessa dungeon. Vamos lá. Vamos lá. Vamos secar o resto de lava que tem aqui. E, mano, bugou mesmo, hein? A porta tá meio quebrada ali. Será que dá pra fazer um bug e atravessar o bagulho? Ó, vamos lá. Estou dentro do templo e essa porta ficou bugada. Deixa eu colocar a chave no lixo só pra ver. Ah, dá pra passar, ó. Ó, ó, se liga! Mano, veio só um toco da porta, velho. Dá pra dar um glitch aqui, velho. Se se esforçar, você consegue. Tá, mas vamos parar de graça e vamos abrir a porta da forma oficial. Por mais que essa porta esteja quebradaça. Voltou à vida. Vamos tomar aqui as pochones para ver as armadilhas mais malignas que existem. E aqui eu acho que é até bom jogar a câmera mais perto, né? Não é mais possível quebrar as armadilhas ou eu tô com a picada enterrada. Ou não dá pra quebrar as armadilhas. Eu acho que não dá pra quebrar as armadilhas, né? Só os botões. Estão atacando os botões que dá na mesma, não é mesmo? Primeiro baú aquele ali, né? Eita, Pelga! O bicho veio, pulou, avançou. Mucha mardade. Olha aqui, ó. Um drop legal. Eita, Pelga! Não é isso! Esse inimigo não foi um drop legal. A gente conseguiu aqui a primeira bateria de larga. E aqui, o primeiro baú. Pegue tudo. O mais importante, obviamente, é a bateria, né? Mais um baú. Demorando para ser... Tá demorando para aparecer baús. Normalmente isso é porque isso acontece quando o templo é muito grande, né? E de fato, a gente tem um templo ridiculamente enorme. Péssimo. Isso é péssimo para a dificuldade que a gente está jogando aqui, né? Para o Midian Core. Só vai dar bom quando a gente conseguir pegar a Pixal, né? Picareta do Golem. Terceiro baú. Mais um baú. Mais um baú. Estamos já com seis baterias. Uma de drop e cinco de baús. Ganhei a bandeira dos largatichos. Mais baú. O inventário vai bombar daqui a pouco, né? Principalmente porque está cheio de de itens no portal, né? Cheio de poções. Oxe. Ó, isso aqui é peculiar, cara. Um atalho graças a espinhos. Isso é bastante peculiar. Vou dar a volta completa só para ter noção geral. Mas atalhos são bem-vindos. Eu vou precisar. Esse atalho não é de propósito, tá, galera? Isso é um bug de geração, mas não é um bug grave, né? Um bug seria grave se fosse o contrário de um atalho, né? Se fosse um beco sem saída. Aí sim seria um problema. Então esse era o atalho, afinal. Era um atalho bom, hein? Mas tudo bem. Valeu a pena passar para pegar mais baús, provavelmente. Principalmente se o golem resolver nos trollar, né? E demorar para dropar seus itens mágicos. São itens mágicos ou é item mágico? Eu lembro só do cajado de pedra. Mas tem outras coisas bem úteis com ele, como o olho do golem e a pedra solar. Eu estou na parte do templo da selva que já está no réu, né? E tipo, está dando em espalda os maguinhos no réu, velho. Nossa, que bacana, hein? E acabaram as armadilhas, de fato, né? Não apareceram mais armadilhas. Acabou o estoque de armadilhas. De tão ridiculamente grande que está esse templo da selva. Acabou o estoque, velho. Os caras acabaram o dinheiro. Só tinha dinheiro para decoração, velho. Para armadilha, acabou o orçamento. É impressionante, cara. Eu nunca vi isso acontecer. Não lembro de ter pegado uma dungeon que rolava uma parada dessas, né? Já peguei dungeons grandes, né? Dungeon ou templo, na verdade, né? Já peguei templos grandes. Mas templo que acaba o orçamento da armadilha é a primeira vez. Não está fácil para ninguém, hein? Está fácil para ninguém. Inflação chegou até aqui para a região da galera dos Largarthos, velho. E pelo visto, chegamos na câmara final. Na câmara secreta. Onde se esconde ele. Golem, golem guaraná, golem cheio dos espinhos. Golem guaraná. Cara, estou realmente impressionado. De facto. Acabaram as armadilhas e, de fato, esse templo é ridiculamente grande. Mais um baú. Eu não sei quantos baús foram o todo porque eu não peguei todos, mas eu peguei 20 e estou com 29 baterias. Eu só vi eu pegando uma bateria, né? Uma bateria eu peguei por drop. E o resto provavelmente veio tudo de baú. Então foram 28 baús. Muito provável. Ou algo muito perto disso. Que bizarro, né? Vou mostrar para vocês aqui o Paranama geral. Aqui vocês podem ver que era um bagulho colossal. E eu achava que essa conexão aqui era bug. que ainda tinha todo o corredor passando por aqui para chegar até esse lugar aqui. Muito louco, né? Que bacana. Eu já não tenho nem mais vontade de enfrentar o boss, porque eu estou já alucinado aqui, cara. Três baterias foram dropadas, o pessoal está falando. Aparentemente. Então foram 26 baús coletados. Essa poção teleporte é legal, né? Dá para mim voltar para casa, arrumar o inventário e depois fazer a batalha. E é o que eu vou fazer. Bora lá. Oh my God. Então eu tenho que ligar com o botão direito aqui e eu vou voltar para dentro do templo por causa da poção, né? É só correr para a alegria. Pensando bem, eu posso usar a poção de novo, né? Para vir para cá. De vez eu usar o espelho. Volta para casa de novo rapidinho. Assim eu não preciso dar a roleta tudo de novo no templo. É verdade. Por que eu não parei para pensar nessa hipótese tão óbvia? Poção do retorno eu não tenho muitas, mas é o suficiente para essa brincadeira aí. E eu espero, né? A não ser que eu tenha muito azar na batalha ou nos drops. E isso não vai acontecer, certo? Vamos parar com esse negócio de azar, hein? Eu não tenho azar, eu tenho sorte. Só que zicada. Então pode acontecer algo bom e ruim ao mesmo tempo. Mais ruim do que bom. Mas o que não dá para falar é que é exatamente ruim. Botão direito aqui. Voltei. Beleza. Vou invocar o desgraminha e aí toma a poção. Certo? Não. Porque esse cara quer atrapalhar o rolê. Ai, ai. Lá vamos nós. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, bonitão. Vamos ver se ele vai atravessar tudo e vir aqui para dentro. Ai, não me bate não. Tomar os buffs porque eu acho que vai dar tudo certo. Ele só tem que subir aqui de algum jeito. Será que não vai aguentar subir? Será que eu tinha que fazer um degrau para ele mesmo? Ele está subindo, está subindo. Ficar no 7 defensivo por enquanto. Até a batalha começar de verdade, né? Ih, ele não vai subir. Eu tinha que ter feito um degrau para ele. Sério? Você quer uma escadinha, né? Essa situação não está agradável. Ah, ele está conseguindo. Vamos, vamos. Sobe, garoto. Confira no seu potencial, gole. Vai, golem. É isso, golem. Estamos chegando lá, campeão. Vamos brigar de verdade, vacilão. Bom, agora sim. Agora começou. Estou usando morcegos aqui. Importante jogar... Cadê meu mouse? Perdi meu mouse de vista. Achei. Os morcegos é esquisito porque eles não têm som de efeito, né, mano? Parece que nem estão funcionando. A vida está indo, né? Normal. Já está de boa, hein? Bem tranquilinho no esquilo. Bem suavóviski. Suavó o quê? Suavóviski. Foi bem de boa, né? Legal. Ganhei até, ó, um fogo aí. Um bagulho nada a ver. Vamos lá. Abre o saquinho e já começou ruim, hein? Não veio a picareta. E não veio... Ah... O que era outra coisa que eu estava querendo? Ah, as armas mágicas, né? E também não veio o acessório bom. Começou ruim. Tá, começou ruim. É isso que vocês precisam saber. Vou mostrar de novo. Ah, eu poderia ter feito uma escadinha para segurar ele com melhor qualidade aqui, né? Mas tudo bem. Esqueci-me. Obrigado. Mais uma batalha, definitivamente. E o resultado dela? O raio solar. Dizem que é ruim. Veremos a verdade. Se bem contra esse inimigo, mesmo não vai ser lá aquelas maravilhas. Mas vem divino, né? Vem pelo menos com uma reforja. Interessante. Fora isso, não vem nenhum outro acessório útil, né? Mas tudo bem. Vamos continuar aí nossa saga de matar... Tapeu! Não se saíram seus bandos de bichos ruins, cara. De onde são essas pragas? Sai fora, zé! Olha de novo. Não me pareceu ruim a arma solar, não, hein? Falaram que era um lixo, não sei o quê. Eu achei agradável, hein? Abrindo mais um saquinho e veio a picareta. E veio mais uma arma do sol divina. Além de um set aleatório de desenvolvedor aqui que não me importa muito. Mas... Obrigado com esta picareta de valor austríaco. Sou capaz, simplesmente, de... Ah, meu Deus. Por que você tem que ter um bicho aí dentro? Deixa eu confirmar se é isso mesmo, né? Exatamente. Com licença, tipo da selva, estou lhe violando. Mindei isso daqui. Obrigado. Altar do largado. Agora é meu. Bora lá. Agora com muito mais tranquilidade, sapiência e velocidade de pensação. E... Mais uma derrota para o golonzeima. Eita! Da onde você vai sacar daqui, pelo amor de Deus? Estou espalhando esse quadradinho que eu fiz aqui. Na porcaria de quadrado, viu? Vamos lá. Ok. Veio um acessório. Pão! Dois desses seria útil, né? Veio mais uma arma aqui. Mais uma dessas? Não. Não veio nenhuma arma. Veio só um acessório mesmo. Tudo bem. A gente invoca mais um. Acabou. Ah, de novo, cara! Você realmente queria causar esse raio do calor, hein? Raios! De novo! Boa! Mais um passeio. Está super tranquilo. Vamos lá. Veio outro item mágico. Certo. O que falta é a pedra solar e mais um acessório de crítico. Caso eu queira fazer um set de DPS bizarro, né? Que pode ser bom ou não. É obrigatório. Vamos usar agora o cajado da terra para brincar um pouco contra ele. Ver o que o cajado Terraria é capaz de fazer. Não exatamente Terraria, mas enfim. É, mas ela é fortinha sim. Comparado com as outras armas, não perde tanto, né? O problema é que ela deveria ser bem mais forte. Por causa que eu estou matando um boss agora, né? O prêmio deveria ser mais potente. Ok, tem uma série de coisas aqui. Vamos ver, Dekadrid, aqui em cima mesmo. Você está vendo uma mal bagunça aí embaixo, hein, Dread? O maior rolê bizarro, meu. Vamos abrir o saquinho. Olha aí, veio a pedra solar, legal. Só falta agora mais um olho do gole. Como está de boa farmar, né? Eu vou seguindo. Vou prosseguindo nesta zoeira incandescente. Dá para ver aquele outro bagulhinho ali? Ah, mas enfim, vamos lá. Ok, vamos nessa joaça. Ok. Mais um que roda tranquilo. E... Vem mais um cajado da terra terrística. Vem mais gole. Novo inscrito. Não é Prime. Ganhou o Prime. Já vejo quem foi que mandou essa brava para nós. Vamos aqui só abrir mais um saquinho de surprises para... Aí não, né? Não preciso de dois desses, não. Preciso de mais um desse aqui. Vou desistir. É, mas é detalhe, né? É, o Terraria vai me enrolar mesmo. Acabou. Mais uma batalha vencida. Uma linha de produção. E não veio o que eu quero. Mais uma batalha que acaba. Mais um drop do bem ou um drop do mal? Um espelho de bolso aqui, ó. De graça. Senhora, véi. Ai, meu joelho. Venho te acompanhando desde os primórdios de Aprendendo Terraria. Deixo essa pequena contribuição em mérito e honra às diversas horas assistidas com vossos vídeos. Obrigado. São oitenta e quatro reais de donate. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Lucla. Ou loucla. Lucla. Cara, brigadão mesmo. De coração. Eu tô meio chocado ainda. É, realmente... Foram muito tempo, né? Foi muito tempo desde então. E fico muito grato que eu seja merecedor de dar o apoio, cara. Brigadão mesmo. Vamos abrir esse saquinho aqui e... Papapabá. Papapabá. Não veio nada de bom de novo. Vamos continuar matando esse bicho chato. Sem poções, né? Tranquilo ainda. Brincadeira. Só não precisa ficar dando azar, né, mano? Vamos dropar o outro olho aí. Eu vou desistir, hein? Só tem mais... Dezesseis baterias. Tem bateria pra caramba ainda, pra falar a verdade. Mais uma batalha. Mais uma trollagem. Esse menino golem tá de brincadeira com a gente. E aí, finalmente. Foram 15 golems assassinados mesmo. Enfim, o final de mais uma novela. Uma novela impactante. Bom, o espelho que eu dropei nada a ver de uma medusa lá vai servir pra finalmente fazer o escudo que eu não vou usar mais. Mas vou fazer por questão de honra aí, pelos meus antepassados, né? A gente vai juntar o espelho com a venda. Faz aqui este item. Aí tudo mistura, faz o amuleto Anki. Com o amuleto Anki, usando o escudo que não tenho, eu termino essa zoeira. Caveira de Obsidian. Junta com o escudinho danadinho pra fazer aqui o escudo do Obsidian. E aí junta com o amuleto do Anki para fazer o Anki Shield. Que está aqui. Boa, hein? Parabéns. Parabéns. Vai pro set de itens reservas. Agora eu vou usar o escudo congelado. Porque gelo é o melhor elemento que tem. Pegar mais 5 alminhas de cada um dos bosses. E eu tenho que farmar o Esqueletron depois, hein? Fazer o presente. Quer dizer, talvez não, né? Talvez eu dê sorte. Vamos juntar pra poder fazer mais um emblema do Vingador. O emblema do Vingador junto do Olho do Golem faz o incrível emblema do Destruidor. Agora a gente tem 4 itens pra aumentar nosso DPS. O emblema do Destruidor, o Olho do Golem, o emblema do Feiticeiro e o emblema do Vingador. Pra gente enfrentar o Duque Ficheron, eu preciso de duas coisas. Do Duque e do Ficheron. Mentira. Eu preciso pegar o Verme de Trufa e preparar uma arenazinha pra enfrentar ele. Não precisa ser nada muito caprichado. Não precisa ser nada tudo completamente largado também. Eu já tenho uma parada do outro lado, né? Esse que é o BO. Tem essa farmzinha aqui. Isso é um problema pra batalha contra o Duque? Não fede ou não cheira, eu acho. Eu só vou perder o escape pra água quando achar necessário. Normalmente eu não acho isso necessário. O que vai atrapalhar esse bagulho aqui em cima, gigante de neve, né? Fiz esse esquema pra tropar a chave, mano. Será que eu vou ter que perder a esperança de tropar a chave mesmo? Eu queria a chave. Vocês não queriam a chave? Não ia ser legal ter as chaves? Eu acho que eu vou focar nisso, hein? Mas não aqui. Tem um lugar feito pra isso. Que pode me ajudar, né? Que é lá no subterrâneo. O... Vai fazer diferença na batalha contra a Betsy e a utilização do arco-íris. Não queria passar sem ele, cara. Sempre quis usar o arco-íris. Se bem que eu já cheguei a utilizar ele algumas vezes, né? Jogando de set espectral ao longo das séries do canal. Mas eu acho uma arma muito legal pra não ter no meu kit agora, velho. É, então. Aí eu já aproveito e pego o cajado da discordia também, né? Eu vou ter que secar a lava que tem lá embaixo. Desligar o esquema de spawn da dungeon. E ficar longe dos planos de fundo da dungeon. Aí aqui seria interessante puxar uma blue moon, né? Aí dá pra deixar bem absurda a taxa de spawn de criaturas. Olha aí os trouxão aí, ó. Olha aí se os bichotarem. Bom, função de batalha e blocos da selva são coisas que podem ajudar. Então vamos incrementar esses detalhes, né? O único bloco da selva pode acabar me dando uma chave da selva. Ah, vamos lá, vai. Vou tentar puxar o máximo de spawn aqui. Já ganhei o bioma da selva aqui. Aqui embaixo ainda tem, beleza. Spawn aumentado, mas vou colocar a mesma quantidade do outro lado. Deve ser o suficiente, independente de onde eu esteja no mapa, né? Assim eu espero. Então tem selva aqui também. Não é noite, mas dá pra tomar a posição de batalha. Quando ficar de noite eu chamo a blue moon. Ih, vai vir uma loucura, um chame de criaturas agora. Vamos lá, chegou a noite. Blow the moon pra dar aquela tunada no spawn rate de criaturas. Não rindo que a quantidade de inimigos que estão aparecendo aqui tá muito aleatória, né? Tem bicho da selva, do gelo. Do gelo na verdade não tá aparecendo muito, né? Tá aparecendo do ralo, da caverna, da floresta, né? Da selva. Eventualmente aparece um outro do carmin. Olha aí! Sem perceber, peguei a chave consagrada, hein? No meio da confusão de itens caídos. Um dos objetivos foram concluídos. Talvez o mais importante deles, viu? Vendendo as tranqueiras eu consegui oito platinas? Uau! É. Alguma coisa, definitivamente. Acho que compensa investir na blue moon. Acho que eu vou dormir e esperar o horário de novo. Ou melhor, devia ir dormir e vou lá pegar o meu item, né? Chave consagrada pode ser utilizada no baú consagrado da dungeon. Que tem acesso através desta vila cogumelística. Descendo, virando e descendo mais. Que vila bonita! Que vila exótica! Vamos embora deste lugar! Agora que tá perigoso, hein? Cuidado com a brincadeira por este lugar aqui. Abre o baú rapidinho e dá uma fuga tranquila. Pegue tudo e vaze deste lugar. Lugar perigoso. Aqui está. Pistola de arco-íris. Mais uma arma para entupir o meu inventário. Mais um dia, não é mesmo? Mas bem, acabou o efeito da outra pessoa, né? Vou embora. O vento já tá cheio também. De novo, né? De novo este ovo está cheio. Ah, aqui! Uh! Dropou! Não tinha visto, mas peguei. Finalmente, obrigado, hein? Faltou só a chave de gelo agora, hein? Só que não. Eu não vou tentar, não. A chave é meio troleira mesmo. E finalmente, hein? Caramba! Só não tem lugar onde colocar no inventário. Mas tirando isso, ótimo item. Eu não vou fazer muita questão da chave de gelo, né? Se estivesse vindo, beleza. Mas como não veio, também não vou ficar muito triste. Mas tá bom. Chega dessa brincadeira. Vamos passar a picareta aqui agora, porque eu não preciso mais dessa área de farm, né? Vou aproveitar essas plataformas para colocar os itens que trazem vantagem, né? Fazer mais cristal de coração. Vou pegar uma estátua de Bast. Gnômio também, não? Também sim, cara. Gnômio vem comigo. E... Geleia tá caindo no céu. Que incrível. Vamos para o oceano aqui. Onde eu já fiz a limpa, né? Tirei todos aqueles monstros de bloco que tinha aqui. A casinha também do... Do nosso querido falecido ciborgue, que logo aparece. Maravilha. Utilizando os restantes da casa que existia nesse local. Bom, lugar para enfrentar o duque nós temos. O que eu não tenho é o invocador do duque, né? A Truffle Worm. Essa Truffle Worm. Deixei para pegar em um lugar específico. Chamado... Não lembro o nome. Mentira. Vamos pegar aqui a poção do caçador que me ajuda. No processo. Tem que obviamente estar com um pulsar na mão. Pulsar. Aqui está. Carreira da Discord de pulsar. Uma boa combinação, né? Vamos pegar o... Sapeca. E aí... Tirei que preparar uma área, né? Ou simplesmente ficar vagando lá em cima. Que é o... Velma de Cogumelo de mais fácil acesso que eu tenho por aqui. Eu acho que eu não vou precisar de muitos. Quer dizer, eu só vou precisar de muitos se ele tentar... Me tronar e não... Dropar o Razor Blade Typhon com... Facilidade, né? O Derm de Truffle estava por aí, mas ele morreu. Não, ele está por aí ainda. Perigo para morrer para esses bichos aqui, então. Olha, ó. Aquele aí está fácil, hein? Só que está meio difícil. Tentar no teleporte de novo. Foi. Vem com o papai. Vem com o papai. Lixo, lixo! Como que eu passo direto uma bagaça dessa, velho? Eu passei por cima perfeito. Então sei o Dash também, né? Não facilita muito as coisas. 6xu de peixe. Pelo jeito, pois é. Ainda mais que o Terraria está mendigando... A Surfworm. Seria bom ter pelo menos umas... Eu ia falar 10, mas eu tenho 10. Posso parar por aqui, então. Mas não vai dar tempo de batalhar, não. Ou será que dá? Posso fazer uma batalha de teste, né? Só para... Só para animar a galera e dropar meus itens no oceano. É verdade, hein? Que lixo vai ser ficar dropando os itens no oceano? Ainda bem que eu tenho tubarinhos. Para ir buscar depois. Hora de decidir quais itens serão utilizados para enfrentar o Duque Fischer. Ele é muito rápido. Não dá para usar a esfera magnética. Provavelmente ele vai pegar a peçonha. Fica, então. Os morcegos provavelmente vão ser ótimos. O problema dos morcegos é que eles derretem na água, né? Eles são feitos de açúcar. A pistola de arco-íris dura bastante tempo na tela. Ela vai acertar de vez em quando o Duque, mas pode ser o suficiente. Cajado de terra. É uma pancada boa, mas é uma pancada que fica melhor quando bate no chão e sai quicando em todo mundo. E isso não vai acontecer durante essa batalha. O Cajado do Inferno tem poderes muito lentos, né? Mas pode ser útil na última forma dele. Que ele é muito rápido, porém, ao acertar, fica uma bola de fogo constante na tela. Que pode causar um dano significativo. O celular eu vou usar, mas tem que lembrar de guardar, porque se eu perder, não posso perder. Tipo, se eu morrer, não posso perder. A explosão de urtiga. Talvez seja útil também na última fase dele. Vai ficar aqui em cima, porque ela fica um tempo na tela também o suficiente para poder segurar ele quando ele está correndo de um lado para o outro, através de seus teleportes apelões, né? Varia Nebulosa é um bônus que ajuda também. Vou colocar aqui junto com os dois finais. A peçonha é legal para debuffs. Isso aqui também é bom para debuff. Talvez o raio solar funcione. Raio de calor. Cajado da Discord, normalmente, pode ser útil, mas provavelmente eu vou usar errado. Ou nem vou usar. Chamas Amaldiçoadas é bom para debuff. É, não tem muito mais coisa que eu utilizaria, né? O Cajado Spectro, ele, pelo menos, vai debaixo d'água. Mas ele é mais lento que os morcegos. E causa menos dano também. Mas o Cajado de Feixe de Sombra é legal para lugares muito fechados. O Raio de Solar, nesse caso, parece melhor também. Portanto, eu posso guardar, então, as armas que eu não vou usar. E os recursos que não usarei também. Vou com os dois elmos. Vai que eu tento me curar em algum momento. Talvez, na fase mais complicada dele, possa ser interessante apelar para a cura. Vamos lá. Vamos para o oceano. Estamos de montaria. Eu não lembro de ter enfrentado algum do que fiz de vassoura. Deve ter acontecido já, né? Geralmente, uma plataforma em cima, sólida, ajuda bastante na batalha contra ele. Não está rolando isso dessa vez, né? Vamos ver se vai me atrapalhar demais. Porque eu consigo me livrar de um dos tornados, né? Quando tem uma plataforma. E aí, fica mais fácil a fuga. Ó, tubarinhos! É um sinal de que as coisas vão ser gringas. Vamos lá. Ah, para não perder o celular, que é muito importante para a recuperação de itens. Tacalha aqui. Nós. E é só ir para o combate. Tomar as poções, né? E invocar a criatura. Opa, eu não preciso de todas as vermes aqui, né? Não é necessário. Já vou deixar a chuva rolando também. Lá em cima, né? Um arco-íris apontado. Vamos embora, mais frendas. Tensão. Uhul! Lá vamos nós. Belo. Começou ruim. Dei teleporte, nada a ver. Tem que arrumar essas armas aí, mano. Vamos ver o DPS como que está. É, aceitável. Derretidinho, tranquilo. Vamos ver com o raio solar aqui, que não é muito fácil de acertar. DPS é melhor ou pior? De novo, dando teleporte de graça. Eu preciso tirar a arma dali. Eu preciso. É muito o que preciso. Opa, obrigado, hein? Valeu pela aproximação próxima. Estufão sendo feito no meio do nada. Agora ele está mais rápido, nervoso, brabo e violento. Os morcegos estão dando bem conta, né? Eu não lembro de ter usado os morcegos na batalha contra ele também no passado, hein? Ele é uma arma que combina bem com o estilo de batalha dele. Está fácil demais. É, mago é potente, hein, meu amigo? Mago está deixando boas lembranças já, hein? Vamos lá. Aqui é bagunça, né? Destruição, mas acho que os morcegos estão dando conta ou não. Na água não dá certo, né? Tomar poção, a coisa está ficando feia. Vamos usar a urtiga aqui, que eu achei que ia ajudar. Eu não sei se está ajudando, não. Vou morrer! Ah, estava tão bom. Estava tão bom. Eu deveria ter mudado de set, né? Vou sair do jogo só para ver o que acontece. Eu pensei em mudar de set, mas eu resolvi ir para a urtiga, né? Foi um vacilo. Mas está fácil, está tranquilo. Se eu tivesse trocado para o set defensivo... Na hora que ele transformar para o defensivo, acho que ia ficar bom. Eu tinha que ter usado o cajado de fogo, né? Ou alguma coisa que ficasse mais por lá. Mas enfim, vamos colocar o set reserva aqui. Já tiveram aí uma preview do que vai ser as batalhas contra o duque. Até porque eu vou ter que fazer mais que uma batalha. Provavelmente ele não vai dropar o que eu quero logo de cara. Montaria tubarão, beleza? Olha lá, oceano! Oceano da tristeza. Quando meus índices foram caídos, derrubados... Não preciso me preocupar com oxigênio. Seus recursos já foram recoletados. Está tranquilo. Iuhuuu! Na verdade... Consome oxigênio, sim. Não sei de onde tirei que não consome oxigênio. Usaram tubarinhos! E é aqui neste Lago da Tristeza do Oceano Infinito do Além... Que eu vou encerrando mais uma aventura. Quero agradecer demais a presença de todo mundo que acompanhou este vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!